Fala Nação Tricolor Cheguei meio atrasado na entrega do vídeo Galera, mil perdões, é porque ontem Eu tava um pouco doente A gente tava, digamos, por um ponto Sem condições pra poder gravar vídeo Mas isso não vem ao caso Agora falando sobre a partida de ontem Eu só falo uma coisa Que calamidade, viu? Foi, sabe uma das coisas mais chateantes Do futebol, pelo menos que eu aprendi É que a pessoa não se conforma com o time Perdendo, jogando bem Porque olha, o Fluminense foi Foi todinho superior ao Vasco A maioria do jogo Os caras praticamente só fizeram Um gol de pênalti e ponto Não fizeram, não deram muito O perigo pra gente Só foram e fizeram Um mísero gol de pênalti Agora os vascais no final Querem reclamar de é o destino Ah, conversa, rapaz Vocês ainda ganham a gente com o pênalti roubado Fazer o quê? É isso, um time pequeno querer se chamar de grande Não querendo assumir que ganhou roubado Fazer o quê? Quer saber? É o destino, meu parceiro É o destino, infelizmente Agora falando um pouquinho A partir do jogo O Fluminense no primeiro tempo Foi bem Eu até considero que foi um pouco Digamos assim Equilibrado Eu achei que o Vasco Buscou equilibrar um pouco Mas eu achei ainda assim Que o Fluminense Era superior Nossas principais válvulas de escape Era com o Matheus Alessandro E definitivamente Depois do jogo de hoje Eu desisto de dar confiança pra ele Viu? O cara foi muito mal hoje Viu? Ele tem medo de ver pra cima Ele só tem Ele só tem gingo Não acerta no último passe Ele só fica Sambando na frente do jogador Pra na hora Recuar atrás Ou errar um cruzamento Assim não dá Marçal Oliveira Só pra constar Também existe O O O Calazans E o E o Brian Gabeza Ficha Agora no segundo tempo Eu não vou discordar O Vasco voltou muito melhor Eles tiveram um pouco mais de ofensividade Mas recuaram depois do gol Mesmo assim Eles estavam com o jogo todinho Sob controle O Fluminense não conseguia Ser ofensivo Mas vou te falar uma coisa Meu amigo É impressionante A quantidade de gols Que o Fluminense Perdia Viu? Era impressionante Um negócio impressionante O Júlio César Não foi exigido A partida todinha Mas eu não me conformo Ele não sabe sair na bola Na hora do pênalti Ele saiu muito antes do Max Lopes Bater Marcelo Oliveira Me faz um favor Analisa o Júlio César E o Rodolfo Pra depois Você ter um ponto de vista De quem deve ser Realmente titular Beleza? Agora o Igor Saia driblando Todo mundo Era parado com falta Toda hora Meu amigo Era só isso que ele fazia Agora o Jadson Acho que foi Uma das poucas vezes Em que eu vi o Jadson Jogando bem E o Fluminense perdendo Porque hoje Ele realmente jogou bem Meu parceiro Era ele quem puxava A maioria dos contra-ataques Tinha sempre boa presença Na frente Agora o Richard Precisa melhorar Um pouquinho Meu parceiro Precisa melhorar Mas só um pouquinho Vai Agora Everaldo Não posso culpar Que a zaga do Vasco Ficou muito Muito em cima dele Mas Eu prometi Que não ia mais Falar mal Do Júnior Dutri Então vou simplificar Marcelo Oliveira Por que você Em vez de tentar insistir Nesse jogador Por que não tentar Outros mais Com velocidade Não adianta insistir Não vai funcionar Eu só estou tentando Ser sincero Não reparem A minha voz Calma Agora Luciano Eu até gostei Do jogo dele Só que Eu também achei Que ele perdeu Muito gol Meu parceiro Ele Tava um pouquinho Ele também Tava no meio campo Tava no ataque Resumindo Toda hora ele Tava em algum canto Se espalhando Buscando a bola É isso que Que é realmente bom Mas Bom Mas enfim Galera Deixa eu ver Se eu consigo pensar Agora Igor Julião Praticamente Só tem Praticamente Acho que Correu mais Que o Léo Juntodinho Eu não sei O que fala Do Igor Julião Mas defensivamente Ele foi bem Não há muito o que falar Ele entrou logo Nos minutos finais Quando o Julião Já estava cansado É isso É isso Não tem muito O que comentar Sobre ele Agora Francamente Não dá pra fazer Um gol Nesse timinho Medíocre E do Vasco É É inacreditável Nesse timinho Medíocre E patético Do Vasco Porque o Léo Do Fluminense Misturado É mil vezes melhor Que o do Vasco Meu parceiro Vocês não conseguem Meter um Neles Tudo bem Tem a retranca Mas aí Esquim de fora Mas também Eles estavam Com a marcação Mesmo assim Tenta Sério galera Não tem Mais muita coisa O que falar Agora o foco Total Fica pra Quarta-feira Que vamos Ter uma Decisão E aprende Com quem sabe Vasco Pelo menos A gente Disputar um título Ok Então chill Que vocês ainda Vão ser baixados Olha galera Eu confesso Ainda estou com Um pouquinho De medo Do fluxo Ser rebaixado Mas eu tenho fé Que ele não vai ser Não Mas tem que ganhar Do esporte Na próxima rodada Ok Enfim galera Muito obrigado Por ter assistido Ao vídeo Ah E só um complemento Eu esqueci De falar Dos nossos Zagueiros Olha Eu acho Que de ganho Tiveram Uma atuação Assim Mais Um tanto Regulares Mas E Paulo Ricardo Venha fazendo Um bom Jogo Até a hora De fazer Aquele Pénalte Simplesmente Estúpido Sabe Sabe Mas também A pesada Derrota Eu vi Algo raro Que o Abel Fazia Mas que o Marcelo Oliveira Não tem o costume De fazer Ele trocou O Paulo Ricardo E tal E trocou Por um Atacante De velocidade Acho que foi A primeira vez Que eu vi Ele fazer isso Enfim Mais um Que veio Tentar espalhar Os ensinamentos De Abel Braga Aliás Pelo menos Tentando Continuar Mas isso É algo Raro Da parte Do Marcelo Oliveira Fazer isso Simplesmente É Digamos Assim Um tanto Inacreditável E antes Que venha Alguém Reclamar Que o Fluminense É o time Dos advogados Só pra constar A gente É o único Time No brasileiro Que até agora Não foi ajudado Pela Pela arbitragem Pelo contrário Só foi Prejudicado Mesmo Mas enfim Galera Já falei Não tem mais Coisa O que falar Obrigado Por ter assistido Ao vídeo Compartilhe Se vocês gostaram Se inscrevam No canal Deem aqui Like Pra ajudar A crescer E que venha Quarta-feira Que venha Um bom Resultado Que venha Sula Saudações Tricolores